Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia já estão realizando as entregas da alimentação escolar às unidades de ensino, que depois será repassada às famílias dos alunos. Nesta terça-feira, o anexo da Escola Arlindo Fernandes no Colégio Coelho Neto e a Escola Eva Silva Magalhães, além da Escola Teodomiro e Joaquim Francisco, receberam diversos tipos de alimentos. Há duas semanas nós começamos a distribuição para as escolas e agora as escolas estão fazendo a distribuição para as famílias. São 70 toneladas de alimento que estão sendo entregues nesse momento, então a gente demora um pouco para poder alcançar todas as escolas, porque é mais demorado, é muito mais alimento, mas a gente consegue, vamos chegar lá e entregar em todas. Aqui na Escola Eva Silva Magalhães, assim como as outras unidades de ensino, os alimentos serão repassados aos pais de alunos, sempre que eles forem receber as atividades que devem ser desenvolvidas em casa pelos estudantes. Todas as escolas do ensino infantil já receberam, o ensino fundamental da zona urbana está recebendo toda essa semana e na próxima semana começam as escolas do campo. Todas vão receber essa alimentação, que é um kit, não é uma cesta básica, é apenas um kit de alimentação escolar, seguindo as normas do FNDE e também do programa de alimentação escolar. A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, lembra que esta é a segunda vez que o município realiza a distribuição de alimentação escolar aos estudantes. Ao todo serão distribuídas 70 toneladas de alimentos. Na educação infantil estão sendo distribuídos arroz, feijão, farinha láctea, macarrão e massa de milho. Já no ensino fundamental, arroz, macarrão, massa de milho, biscoito, leite em pó e sardinha. Nós estamos preparando mais uma vez a segunda remessa. Pretendemos ter uma terceira remessa ainda, que provavelmente acontecerá no final de setembro.